MÚSICA Vamos, vamos Hoje Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil no Maraca Hoje o primeiro jogo da semifinal Flamengo e Corinthians E obviamente torcer que isso tenha uma boa vitória Para a gente conseguir ter essa vantagem para o segundo jogo Então eu sei que a gente ganha hoje, que a gente joga bem Hoje também vai ser estranha do Filipe Luiz como nosso técnico Já foi jogador, já foi nosso ídolo e agora técnico Então, é isso Eu sei que hoje é tudo certo, que a gente ganha hoje Foi o time Joga com Raça E é isso Mas antes de mostrar o vídeo que eu sempre mostro Mostrando a arquibancada, mostrando a experiência da arquibancada Mostrando umas reações minhas, mostrando alguns vances de jogos Vou pedir vocês deixarem o like aqui no vídeo Porque é muito, muito importante vocês deixarem o like Deixa o like, eu entendo que vocês gostam de vídeo E eu estou bem acompanhando para mais gente Então deixa o like aí Não esqueça também de se inscrever aqui no canal Porque é muito importante que você se inscreva É muito importante Então vai aqui embaixo, naquele botão vermelho Escreva-se e seja inscrito E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Então ativa o sininho E você vai receber as notificações sempre dos vídeos novos Beleza? É isso E comentem, gente Comentem no vídeo Eu sempre respondo todo mundo Então comenta aí o que você quiser Sobre o jogo Qualquer coisa que você quiser comentar Comenta que eu vou assistir pelo geral Beleza? E vambora Vamos ver que eu gostei de tudo certo De tudo certo aí nessa estreia do Felipe Luiz Que eu gostei desse primeiro jogo semifinal Que a gente consiga uma grande vantagem E é isso Vamos orar Mas agora sim No Maracanã Legal esse lugarzinho E eu gostei de vocês, ó Apagado ainda Chegamos cedo hoje E hoje vai ter mosaica na arquibancada, né Aqui, ó Da parte que nós estamos é branca Mas lá pro início é preto Tem os vermelhos também E lá na leste Tem as faixas Que normalmente tem aqui, né Mas dessa vez aqui vai ser mosaica Sempre está recantindo Com o meu bando sacado Na ponteira da mão O Paraná é nossa Vai começar a festa DARE 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 OU, DARE DARE OU, MEGRO DO MEU CORAÇO Vamos! 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 Felipe Luiz! Felipe Luiz! Felipe Luiz! Felipe Luiz! Vamos! Vamos! Queremos raça! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O que é ele? Varejo, outra vez eu vou te apurar Por sempre a sua história Tua glória é lutar Varejo, outra vez eu vou te apurar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL